No vídeo de hoje é 24 horas ignorando o Robson, meu melhor amigo. Eu amei esse vídeo, achei incrível, velho. Por que você tá sentado? Porque eu quero. Explica o vídeo! O vídeo de hoje é o seguinte, gente. A gente vai ignorar o Robson por 24 horas. E, tipo assim, ninguém vai poder falar com ele, nem olhar pra ele, nem tocar nele, nem conversar com ele, nem falar com ele, nem se referir a ele, nem olhar pra ele, nem fazer nada com ele. Vamos, gente, vamos. Meu Deus do céu, não fui enrolação, né? Pra ficar enrolando, eu sou velho. Problema seu! É, melhor o seguinte, o Robson tá vindo pra cá. Por que você está deitado na minha cama? Você pode dar licença? Pra você cagar no meu banheiro, eu não posso deitar na nossa cama? Então, o Robson, ele tá vindo pra cá, porque você... Porque ele achou que você tinha chamado ele pra vir gravar. Eu vi ele descendo na rua, porque pra quem não sabe, o Robson, ele mora a três casas. Só que ele, literalmente... Ah, ele virou ele lá. Deu pra ver, não, né? Não, não deu pra ver, não. Só que, literalmente, ele vive na nossa casa, não sei por quê. Ela não quer trabalhar hoje, essa é a verdade. Então, a gente vai esconder uma câmera aqui no quarto e vai ficar, tipo, sei lá, jogando videogame? O que você quer fazer? Com você nada, com você eu quero distância mesmo. Então, você quer gravar o vídeo sozinha? Você tá gravando ali, ó. A gente vai jogar videogame. Você é muito ruim. E você é muito feio. Você é muito ruim. E você é muito feio. Você é muito ruim. E você é muito feio. Gente, eu queria ir no shopping. Porque eu queria comprar uma bolsinha, que eu queria ir lá, que eles passaram. E aí, vai jogar um pouquinho também? Deixa eu jogar um pouquinho? Ó, eu tava cheio aqui no shopping hoje. Você quer no shopping? Eu quero. Vamos, eu falei com você. A mim, ó. A mim, ó. Eu e ela, a gente vê filmes de menino. Mas a gente não é... Ah, o da Menina Movada. Da Menina Movada. A gente não ensina por a gente. Mas você viu que eu sou a Menina Movada? Um só. Menina Movada é muito legal. Gente. Com o que eu sou a Menina Movada? Vamos, vamos assistir. Não, vai, pausa o jogo que fez. Você vai deixar o jogo sozinho, eu acho. Você tá de sacanagem? Como é, cara? O que você tá me ignorando? Tá, eu acho que é isso. Eu vou sopar com a Bethlehem. Mas o Léo tá passando mal. O Léo? O problema é do Léo, é esse. Sério? O Léo é pelo menos. Mas vamos, o jogo tá vindo também pra mim. Eu acho que assim, Endra, a gente podia, tipo, sei lá, sair pra comer antes, depois a gente vai no cinema. Me responde! A gente vai pensar no restaurante. Eu vou falar com a Fleta. Vai lá falar com ela, então, que eu vou ficar jogando. Vou lá falar com ela. Oi, tudo bem? Vai lá, ô. Ai, Deus. Gente, por que você não tá falando comigo? Eu não gosto, tá rindo, velho. Fala comigo. Vamos lá. Pegar essas duas jogando mó ruim. Acho que deu certo. Emily, eu acho que ele tá caindo. O que você acha? Cai na onde? Na nossa trolley, dizendo que a gente tá ignorando ele. Ninguém tava caindo, não tinha caído. Seria melhor, porque aí a gente livraria dele. Emily. Maria, Maria! Você não sonha na minha cara. Pode falar. Pode falar. Fica bom. Como é que eu vou falar com você, dentro de cena na minha frente? Você é o raputeando, jogando os caram lá. Você parou com a boca, uai. Ó, o Robson aqui, muito bravo com você. E provavelmente você falou que ia falar com a sua irmã. Não, ele não ficou bravo comigo, não. O meu amigo nunca fica bravo comigo. Tem certeza? Jamais. Ele nunca faz nada pra me prejudicar. Tem certeza? Tem. Ele nunca faz nada pra me prejudicar. Ele é meu amigo. Então vamos apostar. 500 reais que ele vai ficar bravo com você nesse vídeo. Pode ser 10 reais? Pode ser. Então tá no orçamento. Eu vi ele entrando lá no último quarto. Vamos fazer o seguinte. Vamos fingir que a gente tá gravando um vídeo. e a gente chega com ele lá, tipo, sentado. A gente ignora ele. Porque vai tentar participar do vídeo. Pode ser. Isso é normal. A gente sempre faz isso, né? Exatamente. A gente sempre ignora e esquece dele. Bora, Emile. Vê que chegou a hora. Emile, não é esse quarto aí. Você sabe, né? Ô, meu chupinho. Meu Deus, gente, tá quase mimindo. Ele tá dormindo. Oi, amor. Ele tá dormindo na hora. Ele tá aberto? Ele tá com o olho aberto? Dormir, né? Olho fechado? Ai, gente, o Davidinho tá quietinho. A gente tá aqui deixando meu amorzinho cuidar dele. Já deu um TT. Tá tranquilo, né, Emile? Por que com ele você conversa assim? Porque ela eu gosto. Emile, agora é aquela cena clássica que você faz todo o sonho. Eu gosto de espião e tal pra entrar no quarto. Tem que ir espião. Então, gente, como a gente falou no vídeo de hoje, a gente vai fazer o seguinte, gente. A gente vai, literalmente, pegar esse quarto aqui e vai transformar ele... Todo, pintar ele todo de rosa. Exatamente. A vida dele, gente, é muito bonita. Eu tava pensando... E a gente pode mudar a cama também. Aqui, ó, rosa tudo. A gente pode... Gente, a gente pode mudar a cama. Esse celular tá estragado, ele fica indo pro lado. Eu tava pensando no rosa, tipo, dessa cor, desse leque. Desse leque. Eu gostei muito. Eu não vi nada que tenha essa cor aqui no quarto. Responde, gente. Responde! É. Meu Deus. E continuando. Que leque frágil. Tipo, quebrou do nada, velho. Isso é, tipo... Ainda bem que não vai fazer falta, né, Emile? O que vai fazer falta? O leque. O leque quebrou sozinho. Vocês não vão me responder mesmo? Caiu no show, quebrou. Continuando. É, vamos lá, né? Porque a gente vai fazer o quê? É, ô, 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 Emile, pra onde é que ele tá indo? Quebrou o meu leque? A ideia desse vídeo foi sua. O meu leque, Rosa! Vai ter que me dar outro leque? Ele tem o seu quarto. Vamos pro meu quarto. Eu vou dar um CDM? Sabe o que é um CDM? Isso. O que é isso? Calma, calma, calma. Pera, 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 pera. Faz o seguinte. Faz o seguinte. Faz o seguinte. Eu vou entrar. Eu vou entrar. Eu vou conversar com ele, tá bom? Mas tem que fingir que ele não existe. Não, eu vou conversar, porque ele pode ver quebração quatro. Bora! Eu vou conversar com ele. Mas é, eu vou conversar com ele. Ô, Robson, é o seguinte. O que você tá fazendo, Robson? Eu tô estressado. Tá bom, a gente estava ignorando. Se você quebrar a porta, você não vai mais ter porta! Robson, o que você tá fazendo isso? Cadê o que? Por que você tá estressado? Pera aí, ô, Robson. Robson, caiu o saco. O que é Robson? Não, Robson! Robson! Robson, calma, calma. Vamos fazer o seguinte. Sabe? Vamos fazer o seguinte. Eu sei que a gente tava te ignorando por 24 horas, só que é o seguinte. A gente pode cooperar. Caiu mais um. A gente pode cooperar. A gente faz o seguinte, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos entrar numa... Você tava o quê? É... O que que você estava fazendo? Tomando sorvete. Vamos no sorvete. Para trolar a Amy Vickles. Você acha? Sim. Mas você tava junto com ela. Mas eu tô dando pra você. Tá bom, o que a gente vai? Aquele armário ali tem algumas coisas de bolsas e gudes. De milhões dela. E tênis. Vamos dar uma olhadinha? Não, eu posso tacar fogo em tudo. Minha proposta é o seguinte, Robson. A gente vai dar o troco na Emily. Porque eu sou o rei das trollagens. Então a gente vai pegar todas as bolsas dela e esconder. E depois a gente vai fingir que jogou fora pra ela surtar. Você acha? É. Esconder só? Esconder, né? Você não vai jogar a bolsa fora. Depois ela vai fazer, a gente vai pagar a outra. Não, não. Só uma bolsa. Por exemplo, só essa bolsa aqui custa R$6.500. Você vai dar uma bolsa dessas pra ela? Não. Você acha que eu ia fazer isso? Então a gente vai esconder. E aqui a gente também tem alguns tênis bem caros da Emily. Aqui, ó. Tem, né? Eu acho que dá pra gente esconder junto também. Porque ela vai chegar aqui e não vai contar nada. Aí quando ela abrir o quarto, a gente finge que a gente tá de boa e tal, etc. E quando ela começar a procurar, ela começa a achar as coisas. Aí a gente tranca ela aqui dentro do quarto. E fica pro lado de fora. Porque ela não vai conseguir pegar a gente. Eu não entendi nada que você falou, mas pode ser. Você tem que aprender comigo, Robson. Robson, aqui tem uma mochila, Robson. Bota todas as bolsas dentro dessa mochila que eu vou dar um jeito nos tênis. Eu vou levar isso como simples. Você tá pegando todas as bolsas e botando lá dentro, gente. E agora eu vou dar um jeito de pegar todos os tênis dela. E por dentro de alguma coisa também. Eu só não sei dentro do quê. Tem outra bolsa ali. Amei, vai ser isso. Prontinho, gente. Já me livrei de todos os tênis que estavam aqui nas gavetas. Então, agora, Robson, você se livrou das bolsas? Você tá vendo alguma bolsa aqui? Você tá vendo alguma bolsa? Então, me livrei. Eu amei o charme de ter deixado só um negócio ali. Pra quem não sabe, gente, a gente botou dentro das bolsas. E a gente jogou pela sacada lá pra baixo. Porque vai ficar com a gente fora do quarto, obviamente. E se a gente pegasse o cocôzinho da estrela e colocasse na dentadura dela? Ai, já é maldade demais, Robson. Então, isso é maldade até pra mim. Então, gente, como as bolsas tão lá fora, a gente vai trancar o quarto com ela aqui dentro. E aí, a gente vai ficar com todas as bolsas pra gente. E a gente vai ficar um bom tempo deixando ela soltando aqui dentro. Porque ela vai ficar com raiva, porque a gente pegou as bolsas. E a gente vai falar que a gente vendeu, etc, etc. E aí, depois, a gente fala que ela é uma trollagem só pra dar um susto nela. Porque... pra dar o troco. Porque ela ignorou você. É verdade. Você tem muito o que aprender comigo, Robson. Gente, eu vou pegar a chave também, obviamente, né, Robson? Porque senão a gente não consegue trancar pra lá de fora. Agora já é tudo completo. Você derrubou os produtos dele no chão? Mano, gente, olha isso aqui. Ele derrubou meio filho. Ai, a gente vai morrer. Pode entrar. Oi. Entra aí, eu já conversei com ele. Eu já acalmei tudo, acalmei ele já. Lassa comigo. É, ele só usou. Ele só usou, tá tudo bem. Você tá bravo comigo? Não. Tá de boa. Não. Tá tudo bem? Tá tudo bem, Rick? Acabou a trollagem, então? Você quer um abraço? Acabou, tá tudo certo. Ah, então esse foi o vídeo. É. Então, gente, esse foi o vídeo. Não precisa terminar lá um dia, você terminou já. Já? Já. Aham. Tá perfeito. Vamos tomar um sorvetinho hoje? Pode ser. Vai trocar de roupa, então. A gente vai... Põe uma roupa bem bonita e estilosa, com uma bolsa e um tênis maravilhoso, tá? Qual é a melhor bolsa que você tiver? O que que vocês fizeram? Nada. Eu tô o seu nome. Cadê as minhas bolsas? Cadê? 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 As minhas bolsas? As minhas bolsas. Caralho, é. Não quer ver com isso? Nossa, qual dos tênis? Cadê os tênis? Eu ia... Eu não fiz nada, doida! O único que sobrou que você joga nele? Eu não fiz nada, não. Eu não fiz nada, não. As minhas coisas! Eu não fiz nada, não! Eu não fiz nada, não! Cadê as minhas coisas? Porque vocês fazem coisas e daqui a pouco elas estão pinturadas lá no fio do semáforo do trem. Você acha que eu ia perder meu tempo em semáforo? Cadê? É, pra ver que agora! Eu não fiz nada! Eu não fiz nada! A bolsa! Você me deixou aqui dentro. Mas não fui eu! Não fui eu! Não fui eu! Ó, vamos começar. Cadê a minha bolsa? Eu que fiquei nervosa! Tá bom, ó. Relaxa, relaxa. Ó, gente, não tem ideia. Eu duvido você bater a porta de novo. Você não consegue nem bater a porta de novo. Vai bater em alguém que tá de costas pra você? Eu vou jogar ele na escada. Eu duvido você bater aquela porta de novo ali. Ai! Você me achou! Calma! Calma, amiguinha. Eu tive ajuda. Eu tive ajuda. Não teve, não. Eu tive ajuda. É mentira. Eu tive ajuda. É mentira dele. Calúnia. São falso! É... Ó, tem mais uma aqui, não é mesmo? É mesmo. Você quer? Me dá, me dá. Você quer? Me dá, me dá. Ó, meu Deus, ela vai jogar na sacada. Ó, meu Deus. Meu Deus! É. Então foi isso, gente. Vamos trancar aqui. Trancar, né? Deixar que os dois resolvam. Porque, por exemplo, a Emily ignorou o Robson. O Robson sumiu com as pênis e com as bolsas dela. Então, tipo assim, agora eles estão quits. Doze segundos depois... Aprenda com o Rei das Trollagens, gente. Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gosta, me manda para todos os seus amigos. Se você não gosta, me manda para todos os seus amigos. E, gente, eles têm muito o que aprender. Porque sabe quem eu sou? Eu sou o Rei das Trollagens.